Que acaba de chegar, me dá aqui a imagem do centro de saúde ali da UBS. Olha aqui, o pessoal chega para procurar tratamento médico no posto de saúde, dá de cara com isso aqui, com uma placa dizendo que não vai ter atendimento por conta da quantidade de assaltos. E são assaltos recorrentes. O caso mais recente é de uma médica, ela chega para trabalhar e é assaltada na porta do local. Me dá a reportagem. O seu Amadeus veio buscar remédios e insumos para o controle da diabetes. Eu vim pegar aqui, às vezes, fitinha para medir, negócio de desce para fazer e é difícil achar, viu? Agora eu vou lá para São Paulo, ver se eu acho. Você vai ter que ir para São Paulo? É, pegar em São Paulo. Já a Vanessa veio pegar remédio para a filha de 17 anos, que é especial. É um absurdo, porque é o único lugar mais perto que a gente tem para poder pegar remédio, né? Então, aí agora a gente tem que deslocar daqui para outros postos para ver se tem um remédio. Na manhã desta quarta-feira, a UBS Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, abriu normalmente. Mas fechou as portas antes que qualquer paciente fosse atendido. O senhor Juarez mora aqui há mais de 30 anos e veio para o posto de saúde porque tem que tirar os pontos aqui dos joelhos? Exatamente, com certeza. Estava marcado para hoje? Estava marcado para hoje. E agora não vai poder tirar? É, que o outro posto ali está em reforma. Aí manda vir para isso aqui. Vai ter que andar mais agora, procurar outro posto? Para tirar outro posto, que eu fiz uma cirurgia dia 9. E agora o que eu faço? Que tem que tirar os pontos, que já está ardendo já. Os funcionários escreveram o motivo do fechamento num cartaz. Falta de segurança. Uma médica foi vítima de assalto assim que chegou para trabalhar. Ela entrou com o carro no estacionamento da unidade. Um homem armado se aproximou. Levou a bolsa e o carro dela. O caso foi registrado na delegacia. Os funcionários não gravam entrevista, mas contam que mais pessoas já foram roubadas aqui. Como forma de protesto, decidiram colocar uma corrente e um cadeado no portão. A gente fica indignado com essas coisas aí, porque é uma... Entendeu? Como que fica uma coisa se chega aqui? Está fechada. Você fala que a pessoa ainda vê que quando está aberta também não te atende direito. Está complicada a coisa. Como é que é para vocês? Ah, agora eu vou estar para casa, né? Bom, no meio da manhã, uma viatura e alguns agentes da Guarda Civil Municipal aqui de Ferraz de Vasconcelos vieram até o posto de saúde. Inclusive, tem alguns agentes ali na porta. Mesmo assim, a segurança não foi restabelecida e os funcionários da unidade decidiram manter o posto fechado. A cada paciente que chegava, aumentava a revolta. É um lixo, é um lixo esse posto de saúde. Por que o povo está querendo ser atendido? Por que está fechado? Não foi assaltado? Então pronto, abre o posto de saúde, atende o pessoal. Bom, a gente consegue ver daqui a gerente do posto, outros funcionários. Eu estou chamando, eles perceberam que nós estamos aqui para falar com eles, mas a princípio ninguém quer gravar entrevista, ninguém quer explicar o motivo do fechamento e por que que mesmo com a guarda municipal aqui na porta, o posto continua fechado. Sempre a população é punida, né? Não tem jeito. A população sempre paga o pato dos outros, né? É complicado. É, só que a Record TV sai em defesa da população. A gente mostrou a reportagem, a nossa equipe foi em cima, a segurança foi para o local e o posto foi reaberto para poder prestar atendimento para a sociedade.